E bem-vindos, se vocês estão vindo pela primeira vez aqui ao Bonecópolis. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo vai ser muito especial porque vai ser feito em dupla com esta pessoa, que é a Erika Fiore, do Levlog, que como sua primeira me denuncia, é minha irmã. Está em sua segunda passagem aqui pelo canal. Erika, seja muito bem-vinda aqui no canal. Muito obrigada. É uma honra e uma felicidade estar aqui com você. Aliás, eu acho engraçado quando você fala a segunda passagem da Erika pelo canal porque parece assim que eu venho na cidade só de vez em quando e na verdade a gente mora na mesma casa. Era para a gente fazer mais... Mas na cidade de Bonecópolis é a segunda linha. É, era para a gente fazer mais vídeos juntos porque a gente mora na mesma casa. É verdade, não era para demais crossover. Eu já participei de algum dos seus, na verdade. Já, já. Deem uma olhada lá no canal e vocês vão encontrar. Eu não lembro exatamente qual era o número do canal. Eu acho tão bonitinho que a gente está falando tão formalzinho, sabe? Não, não tem nada de formalidade comigo não, senhor. Não, está civilizado por enquanto. Ah, sim, sim, isso é verdade. Está amigável. Por que eu estou falando isso? Porque no vídeo de hoje nós vamos revisitar o passado no sentido de relembrar umas histórias que hoje a gente ri delas mas que na época não foram tão bacanas, né? Hoje é dia de... Hoje é a lavagem de roupa suja. Quais são as regras aqui? Eu tenho aqui neste baldezinho, né? Isso é um ovo de Páscoa, né? Vamos combinar. É. Ou é um ovo de Páscoa ou é uma máscara de astronauta. Eu ia fazer do que o comandante cobra isso daí, mas é... Não. Sabe o que eu lembrei? Ah. Do... Aperte o sítio do piloto sumiu quando o cara fala isso pode ser de uma flor, pode ser de um passarinho... Sim, sim. Temos aqui esses papéis que têm vários nomes, palavras-chave, na verdade. Qual é a regra aqui? Quem pegar o primeiro papel vai pegar, vai lembrar a história... Quem pegar o primeiro papel vai pegar. Quem pegar o primeiro papel vai contar a história, se lembrar da história direitinho, né? E tal. E aí a pessoa vai dar os argumentos dela. Não é uma disputa, na verdade, pra ver quem que tá certo. É tipo mais um debate pra gente relembrar aquilo, entendeu? Pergunta. Toda história tem dois lados. Então a pessoa que pegar o papel vai contar a sua versão da história. Claro, e aí a pessoa aponta o dela, tipo... E você pode ficar à vontade, até pra discordar de mim, se você achar uma pex, claro. Então é um debate com réplica e tréplica. É. É isso daí. Como você é a convidada, eu convido a você tirar o primeiro papelzinho, entendeu? Então fica à vontade. Meu Deus! Mostra pra câmera. Como foi isso? Foi um pouco depois que foi Natal. Foi em janeiro de 92, eu acho. Que a gente ganhou, se ganhava em 91. Ontem estávamos assistindo o Jurassic Park. E tem a cena que os meninos pegam aquele arpão pra atirar nos... Nos dois raptors, né? Isso. E aí eu falei assim, imagina se fosse nós dois. Porque tem uma coisa muito séria que acontece com a gente desde criança, que é do tipo, não deixa que eu faça. Aí o outro segurou o mesmo tempo e fica, não, eu faço, eu faço, eu faço. E fica um querendo puxar da mão do outro. Eu falei, se fosse esses dois meninos com arpão, a gente já tinha se ferrado, né? Exatamente. Agora, você pegou a Mônica pelo braço. Pois é. Eu fui puxá-la da sua mão. E rasgou. A Mônica veio, o braço ficou. Rasgou, não foi porque ela era... Era borracha. É borracha. É, eu quero... Tu te lembras onde ficava a ciência técnica da Tectóin? Nela em Olaria. Rua Conde de Agrolongo em Olaria, mano. Eu fiquei traumatizado e que eu não esqueci o endereço. O que o papai trouxe pra mim de volta, ele olhou pra mim e falou, quebra agora. É, porque não tava mais na garantia e ele pagou o conceito. Não tava mais na garantia, mas tipo, o que tinha acabado não tinha ganhado. Nem dois mil que tinha ganhado. E até porque ele falou isso, quebra agora, como ó... Sei lá, bicho. Gastou gasolina pra levar. Eu acho que foi mais, cara. Eu me senti muito mal naquele dia, cara. De verdade. Agora eu sou a próxima, né? Eu falei. Vou escolher muito, né? É, mas pode ser uma história aqui. Eu não me lembro e você pode... Ah, essa aqui, essa aqui, mano. Isso, eu acho que fui em 90, 90... 90, eu não lembro. Era aniversário dela. E ela ganhou de presente. Eu ganho de um... Ah, já tá Tatarganinja, cara. Tá Tatarganinja, cara. Tá Tatarganinja, cara. Tá Tatarganinja, cara. É a primeira vez que ele saiu, né? E eu era louco pra usar Tatarganinja. E aí, assim, como toda criança, assim, gosta de emprestamento de protesto, eu pedi. Eu pedi emprestado, mas eu não emprestava muito. Eu não emprestava nada. Eu não gosto de emprestamento de protesto. Até hoje eu não gosto de emprestamento de protesto. Mas eu gosto de pedir emprestado. Eu vou te devolver o teu Kenobi, né? É, né? Eu te dei um livro de Kenobi, né? Eu te prestei... Eu dei um livro do... Eu dei o livro do Kenobi pra ele no Natal e... Qual foi o Natal? 2015. E até agora eu não devolvi porque eu tô lendo. A gente tá em 2021. Mas a culpa é da faculdade também. Eu leio nos intervalos. Tá. Tudo bem. Mas assim, mas voltando. A gente vai se sentindo muito pra nós. Eu vou ler pra onde não tivesse vida. Mas enfim, é... Eu me lembro que teve esse dia que você foi pra aula. Eu não fui, não tive aula como assim. Aí eu falei, pô, beleza. Eu vou tirar o dia pra brincar com esse danado. E a mamãe inventou de ir pra feira. A hora que eu voltado, já que eu demoro. Eu vou chegar aqui imediatamente. Eu já vou estar chegando em casa. É bom, bom a oportunidade. Não, mas a gente, eu vou pegar. Eu botei dentro dessa fala da feira. Você fala aqui de... 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 De nylon, né? Você fala de nylon. Eu botei assim e deixei ele no combateiro. Quando eu lembrar, só brincava. E aí que eu peguei. Mas dá licença. Cadê? Cadê? E juntava. Até o... A minha mãe falou com feira. O cara tava lá cortando a bola. Para não saber nem... É, que beijo aqui nessa sacola da senhora aqui e tal. Aí eu só sei que eu voltei pra casa apavorado, mano. Porque eu já sabia que... A Erika ia bronqueada. Eu provavelmente pude tomar uma surra do meu pai. Enfim, eu... Não lembro qual foi o desdobramento, mas eu sei que eu me ferrei. Aí os detalhes que você não lembra eu vou incluir. Fala aí, cara. Primeiro que... Essa história de enfiar a mão na bolsa e não tatear é a sua memória. Mas o que com certeza deve ter acontecido é que você estava brincando com ele e deixou ele em cima de alguma gôndola de fruta ou alguma coisa assim. E aí na sua cabeça você botou ele na sacola, mas não botou. Não, eu botei... Não, eu tô falando que eu botei ele na sacola antes de sair. Botei ele na sacola e ia puxar pra brincar. Quando eu peixi... Eu peixi, ó. Quando eu peixi pra brincar ele não tava, cara. Tô te falando. Eu não consigo acreditar nisso. Não, eu sei. Eu não te culpo porque quem sofreu prejuízo foi você. Mas a grande questão é... Que você pegou algo que não era seu, sem autorização, e ainda perdeu. Eu não me lembro direito como foi. Eu me lembro que eu gritei contigo. Mas eu acho que não houve surra envolvida. Não houve, né? Não. Isso é bom. Por muitos anos eu falei uma coisa que era mentira minha. Eu falava que eu tinha roubado, pegado, eu era por vingança. Eu nunca soube o que eu fiz, cara. Eu nunca planejei fazer isso de sacanagem. Eu acho que foi uma forma de você... O fato de ter acontecido... Compensar. Falar de alguma forma que isso tinha razão em que você fez. Sou bem, acho que não. Tá vindo sempre dois papéis. Eu acho que ele quer que eu conte duas histórias. Mas enfim... Deixa eu ver. Nossa, essa aí você vai ter que contar? Eu estava na cozinha com a mamãe. Falando pra ela de alguma coisa que você tinha feito. Eu só vi lá da porta da cozinha, dava pra ver a sala. Então eu só vi lá da porta da cozinha, você pegando a chitara e indo pra debaixo da mesa e segurando ela com o pé. E eu falei, o que você está fazendo? E quando eu corri, você puxou. Que aí eu vi a cabeça da chitara do chão e a chitara na sua mão. Anos 80. Saiu porrada depois. E eu acredito, cara. Nossa senhora. Nem que falar, não sei o que. Acho que foi em 1988. 1988. Porque a gente ganhou... Não, a gente ganhou... Mas não foi mesmo ano que ganhou. Eu já tinha ela. Você ganhou... Depois que eu ganhei no Lyme, eu já. Sim. Você ganhou... A chitara ganhou o Tigre. Lembra? Sim. Muitos anos depois, o que você fez quando já estava trabalhando? Eu comprei aqui em Belém, naquela famosa loja de Belém. Eu comprei duas chitara. Uma pra mim e uma pra ela. Mas eu acredito em karma. Em karma. Karma que tinha até guardado. Porque a minha chitara quebrou na cabeça. E a minha não. Sozinha. Eu fui me mover, ela veio na minha mão, cabeça. Tipo, agora tem uma coisa que eu não consigo entender. Ufa. O que é aquela chitara que apareceu no estacionamento e a gente vai guardar o carro? Porque o corpo apareceu lá pendurado. Como ela foi para lá? Tinha um cara que passava, ele mexia em lixo. Ah. E o latão de lixo do nosso prédio ficava na rua. Sim. Né? Numa época em que as pessoas não roubavam o latão de lixo. Então o cara passava lá, catava coisa e tal. E aí ele saia jogando. Ele era tipo aquele do pica-pau. O espalha-lixo. O espalha-lixo. Ele pegava o que interessava a ele e saia espalhando pelo resto da rua. Eu acredito que o cara lá do posto, do restaurante. Porque tinha um restaurantezinho que foi lá no posto. Eu acredito que o cara lá do posto, andando na caminha do posto, que ficava na esquina, deve ter visto no chão e falado, ah, vou pegar aqui e vou pendurar. Porque ela veio meio folclórica, né, cara? E era uma época que a gente não tinha essas manhas, quer dizer, criança não tem. Essas manhas de customização, de consertar tudo. Ah, se fosse hoje a gente tinha feito... Ah, se fosse hoje. Se fosse hoje a gente não tinha nem quebrado, né? Não, é... Não, nas considerações finais falaremos sobre isso. Fica. Não, 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 fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não, tranquilo. Ai! Caramba, né? Ainda fica papel maquete. Eu já contei aqui do que ela tinha ganho de Natal o Batman e o Robin, né? Eu já tinha um Superman e tal. Só que assim, isso foi em 88 já. Portanto, eu não ia ser em 87. Ela tá já em 87. E aí aconteceu que... Ela pediu emprestado pra mim e eu neguei. Eu pedia! Ela pedia! E aí... E aí pegava, escondido. Só pra não negar. Queria dizer que isso foi uma prickle do que aconteceu com o Leonardo. Só lembrando, viu? Quer dizer que ela votou... Reforça que o Leonardo não foi pra posicionar. E aí ela levou pro colégio, mesmo tendo negado. E eu fui saber só depois que ela tinha perdido, né? Ela tinha sentado umas telhas assim pra lanchar e deixou o filho do lado, foi isso? Quando tocava a Campa do Recreio, pra subir pra sala, todo mundo subia correndo. E aí, nessa vez, todo mundo subia correndo. Eu subi correndo e esqueci. E Batman teve preparo de atrás de você? E aí eu voltei. Eu ainda voltei. Eu cheguei na sala, quando eu pisei na porta da sala de aula, eu... O boneco. E aí desci, correndo, pra pegar. Só que não tava mais lá. Porque não era só a nossa turma que ia pro recreio. Eram todas as turmas do primário. Então, da primeira à quarta série, alguém tinha esse boneco em mãos. E eu também não me toquei de falar com alguma professora e pedir pra sair perguntando nas salas, né? Foi outra... Foi outra falha. Quando as coisas acontecem, a gente fica... Mas, cara, essa não foi a parte mais triste pra mim. A parte. Porque eu não lembro de ter ficado chorando coisa assim, mas... Teve um dia que eu chorei pra caramba, quando esse boneco no meu colégio. Sabe você ficou aí? Uhum. É porque você falou que ele tinha ficado em cima da telha, né? Uhum. E era naquela telha que ele ficava naquela parte que era a coberta. Uhum. E aí, na minha idade de criança, eu pensei... Poxa, eu acho que a telha deve ter em cima da telha. Acho que ele foi pra cima da telha... Olha só, na tua cabeça, o boneco ficou na telha e os pedreiros, quando foram instalar a telha, botaram o boneco junto. Criança, cara. Criança. A gente tem que acreditar nessas coisas pra se sentir melhor e ter esperança, né? E aí eu pedi... Certeza que foi um dos moleques da terceira bota série que levaram esse boneco. Eu pedi pro Bill pra emprestar uma escada... Bill, ela me inspetou da escola. Pra ele emprestar uma escada pra eu subir lá e olhar. E ele não só me emprestou, como ele riu. Ele e a pessoa que tava lá, porque eu rindo. Ah, por que eu pego o teu boneco? Que lindo isso aqui. Mano, eu vou ter que passar chorando, mano. Uma coisa é você pedir a essas escadas e ele dizer... Não, por que que eu vou abrir essas escadas pra uma criança? Outra coisa é ele ficar zoando você. Ah, mano. Colégio Particular do Rio de Janeiro, que é despreparo sobre bullying nos anos 80. Pois eu acabei de perceber que eu esqueci de escrever um papel aqui. Eu sabia... Tá gravando ainda. Tá gravando. Eu sabia... Que tu ia esquecer alguma coisa. Eu não lembro disso. Mas... Alguma coisa com... Icky. Icky. Capadeira de Fênix. Tem... Assim, essa história é bem curta. Mas, resumindo, isso foi já em 1995. Pouco depois que eu consegui o Iogler no meu aniversário. Tivemos uma discussão. Eu não sei onde é que eles estavam brigando. Você pegou os dois e jogou no chão. Por isso aconteceu... Icky e o Ioga. Isso. Sem as armaduras. Por isso aconteceu, o Icky tebrou aquele pé de metal. Ah, eu lembrei. Não sei o que aconteceu, também não me importa, mas fiquei curiosa saber o porquê, se você lembrasse. Mas, como eu já consegui consertar, já estava naquela época de... Eu demorei a aprender a customizar, porque eu vivia quando era um super bode, ele soltava. Pé, soltava. Pé, soltava. Pé, soltava. Pé, soltava. Eu fiz a coisa mais fácil. Eu troquei o pé dele por um outro filho, né? Mas... Tem? Graças a Deus. Ah, o que eu esqueci de escrever aqui, e é até injusto de ter esquecido, porque foi um dos mais importantes, e eu fui um dos mais culpados por isso que aconteceu. Será que é o que eu estou pensando? É, provavelmente o que você está pensando. Justinha. É, que eu sabia que tu ia esquecer isso! E eu me sinto culpado porque eu fiquei... Eu sabia que tu ia esquecer isso! Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, cinco minutos parada pensando assim, o que eu ia ter esquecido? E eu fui esquecido o mais óbvio de todos. Essa foi uma que foi bem bate e volta. Foi assim, tudo na hora. É, eu só não lembro quem fez o que primeiro. Você jogou ponta de lápis na minha cabeça. De zoeira. É, provavelmente. Eu estava fazendo... Tá, eu estava apontando o meu lápis, hora de dever de casa, mas os brinquedos na mesa, porque a gente não largava, nem fazia o dever de casa, ficava o brinquedo ali, os brinquedos em cima da mesa. O Sérgio tinha colocado o Cronos, do... Sérgio Comandos. Eu tinha colocado a minha Xuxa da Mimo. Era a Xuxa que era feita na forma da Barbie. É, eu tenho alguns exemplares ainda, qualquer dia desse eu falo sobre elas no LeVlog. E aí, eu fazendo a ponta do meu lápis, eu peguei aquelas parelinhas do lápis e joguei assim nele, como se fosse confete, brincando nos brinquedos. E aí, o Sérgio, com raiva dos confetes de madeira, pegou a Xuxa da Mimo em cima da mesa, foi coisa de segundos. Tacou com toda a força. Era uma porta daquelas de madeira maciça, lisa. Tacou com toda a força a boneca na porta. A boneca se espatifou, ela partiu na cintura, partiu no ombro, do torso, da frente e de costas, saiu espalhando perna e cabeça com tudo que ela... Eu sei que a boneca explodiu na porta. Ficou um efeito legal, a boneca explodiu na porta. E aí... Eu olhei aquilo, né? Teve o choque do momento de... E aí, o meu olho foi direto no Cronos. Pá, peguei ele em cima da mesa. Gente, eu acho que foi menos de 10 segundos que tudo aconteceu. Tu jogou a Xuxa e eu peguei o Cronos. Plac! No meio. Igual quem quebra assim um... Igual o Xuxa Negra quebrou no lápis. Plac! Eu lembro que fez o barulhinho assim, tá! Do pino da cintura dele. Tá! 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 Não sei o que é engraçado, é que eu me lembro de outra forma e não é exatamente nem um pouco a bolador pro meu lado. Eu vou te dizer o que eu me lembro. Então, então... É um agravante. A minha memória passou mel nessa... É um agravante, cara. Porque assim, pra você ter uma ideia, até onde eu toquei eu me lembro diferente. É? É. O que eu me lembro? Porque, olha só, eu vou gravar minha culpa. Porque eu não só... eu não só maltratei só a Xuxinha, não, cara. A Angélica também. Eu pisei na Angélica. Na tua frente. Eu tô até surpreso que tu não lembra. Era aquela... a primeira Angélica que saiu com aquela que tem o rosto mais largo, sabe? Eu não lembro disso. Eu fiz isso, cara. E aí, como não aconteceu nada com a Angélica, eu peguei a Xuxa e fui a fazer a mesma coisa. E depois eu joguei no chão, achando que ela ia ficar. A Angélica, ela só tinha o torso de plástico. O resto era tudo vinil, borracha. Então não tinha como quebrar. A Xuxa, ela era toda plástico. Cara... Só a cabeça que era vinil. Só que eu lese pra caramba. E eu joguei a Xuxa e consegui a mesma coisa. Aí quando... Tipo, eu... Não era isso que eu queria, olha. Era só pra fazer bravada. E aí, é! Mas aí, o que eu lembrei é que você não pegou em cima da mesa. Você pegou dentro do armário. Porque tinha uma cesta que ficavam todas. Na minha cabeça ele tava sentadinho bem em cima da mesa. O que importa é que a cagada que eu fiz toda fui eu, cara. Eu não vou me eximir disso. Five Red. Não sei porque eu falei que eu sou plástico, mas tudo bem. Em primeiro lugar, o que é Five Red? Five Red é um boneco de Sentai. Um show com o King Vermelho que eu tenho. Parece o Tindy Dragon. Mas não é o Tindy Dragon. Era um umbrinho largo. Era um que tem um V aqui. Que parecia aquela Power Ranger. É, um V aqui no peito. Eu lembro vagamente. Tem ele, mas eu te mostro. O que que eu lembro com ele, afinal? É, ficava ele, o Tindy Dragon, o Tindy Griffon numa caixinha que parecia uma caixinha de meia calça. E nós tivemos uma briga. E ele ficou em cima da cômoda. Eu deixei em cima da cômoda. Eu tenho certeza que eu não deixei na posição que ele fosse cair. Quando eu voltei, ele tava no chão. E quando eu tirei, o Tindy Dragon e o Griffon tava inteiros. Mas ele tava com a perna quebrada. Ele partiu. Mas não há prova de que tenha sido eu. Mas nós távamos no quarto. Eu sequer me lembro disso? Não. Tudo bem. Eu não vou contestar a pessoa se eu não se lembrar. Mas eu tô falando do que eu lembro, entendeu? Assim. Ele tava na mesma caixa que você tinha deixado? Sim. E em cima da cômoda. Pra que que eu ia me dar o trabalho de tirar o boneco da caixa? Porque nós tínhamos acabado de entregar. Quebra. Mas pra que que eu ia me dar o trabalho de tirar o boneco da caixa, quebrar e botar de volta? Mas as caixinhas tavam no chão. Mas, Sérgio... A caixa que foi derrubada e foi... Quando a gente punia um ao outro, era pra fazer na frente. Tipo, olha aqui o que eu estou fazendo. Então, por que que eu iria guardar e esconder? Bom, como eu disse. Você tem a liberdade pra contestar. Eu posso até contestar com o outro story que veio pra minha cabeça agora. Que outro story? Eu lembro que uma vez eu fui pegar a minha calói dentro do quartinho. E ela estava com um buraquinho, quadradinho, certinho no selim. Que alguém cortou a espuma da... Então, eu já não sei por dia que eu fiz isso. Você já viu o que eu fiz isso? Eu não sei o que passava pela minha cabeça. Não, se você não sabe, eu que não vou saber. E a gente olha pra trás e a gente vê a quantidade de coisas que a gente fez. Aliás, eu tenho que falar eu fiz. Porque a gente examinando o passado, essa era a parte que vai ser mais séria. Não, eu tô achando ótimo você admitindo. Não, mas eu fiz. Mas a gente tem que admitir. Eu entendo o fato de que eu era criança. E hoje, a gente aprendeu tanta coisa, cara. A gente aprende todo dia tanta coisa no colecionismo. Tudo, da tua parte. E eu da minha parte. Que a gente adquireu tanto carinho, cara. E é engraçado que a gente aprendeu na marra a dar valor. Eu posso te falar. Eu aprendi na marra a dar valor. A gente, geralmente, a gente, quando menorzinho, a gente brigava direto. De se bater. Ou de ofender um ao outro. Mas isso foi diminuindo, foi dando lugar a gente quebrar, destruir ou esconder coisas que eram de valor para o outro. E isso veio muito da criação que a gente teve. Porque o papai, quando queria punir a gente, ele passou a cortar a televisão. Ele passou a esconder brinquedo nosso. Eu lembro, ele escondeu, meus eram japoneses e diziam, Tu Mônica do outro armário, lembra? Exatamente. E aí, a privação da diversão é que era a nossa punição. E é engraçado que, se fosse hoje, a gente provavelmente não faria nem metade das coisas que a gente faz. A gente olha para o passado e a gente olha, Pelo Deus, puta que eu fiz isso. Acho que a gente não faria nada das coisas que a gente faz. Até porque eu tenho tanto cuidado com as coisas hoje em dia, mesmo que eu pegasse algo emprestado. Assim, primeiro que a gente já não pega emprestado sem autorização. Até porque hoje mudou essa coisa, né? Quando a gente perde emprestado, o outro empresta. Sim. Tem a confiança que antes não tinha. Aí, eu sou tão cuidadosa com as coisas, assim. Eu vi até um amigo que fala, né? Que ele vinha de vez em quando deixar o violão dele aqui. E ele dizia, eu acho que vou deixar meu violão indefinidamente na sua casa. Porque eu sei que se eu voltar daqui a 15 anos ele vai estar no mesmo lugar. Então, assim, eu tenho tanto cuidado com as coisas que eu dificilmente acho que eu quebraria ou perderia alguma coisa sua. E tentaria recuar imediatamente, se possível. E, no final das contas, é bacana você rever isso e relembrar essas histórias. Porque irmão é isso, cara. A gente pode brigar pra caramba, a gente pode ter essas coisas mais coisas. Mas, afinal, existe um laço que nos une, uma coisa que não dá pra quebrar. E os bons momentos, eles superam essas adversidades. E é tão legal que a gente pôde conectar essas coisas, assim, hoje, de uma forma positiva, com um aprendizado, cara. Então, eu... Por mais que tenham sido algumas lembranças dolorosas, especialmente pros bonecos, não tanto pra gente, eu agradeço por cada uma delas. Porque elas mudaram o nosso caráter, elas mudaram a nossa personalidade, elas nos deram excelentes memórias pra lembrar. E, mais pra frente, quando houver, assim, quando a gente tiver a oportunidade de passar isso adiante pra alguém, de contar essas histórias, a gente passa como ensinamento, cara. Como a gente tá fazendo hoje aqui, né. Eu fico pensando nas pessoas que têm a nossa idade. Será que elas passaram por isso? Será que elas têm essas necessidades pra contar? Eu queria, inclusive, perguntar pra vocês, que têm irmãos, que também têm essa dinâmica. Isso acontecia com vocês também? Aconteceu? Dividam nos comentários como foi com vocês. Agora eu queria deixar pra você algumas parceiras fortes lugares. Tem uma coisa muito importante que eu tenho que dizer sobre tudo isso. Fato. Pega. Bom, gente, cola a casa. Por que a gente fazia isso, eu já disse. Né? É muito do reflexo da forma como a gente foi criado, né. De como a gente interpretou o que era feito com a gente e passou a reproduzir esse comportamento. Érica, obrigado por ter vindo. Fazemos isso mais vezes. O sangue é mais grosso que a água. É isso aí. Muito obrigado. Visita o Zé Vlog também. Vamos conhecer o canal da Erika. Muito obrigado pela visita e até o próximo vídeo aqui no canal Bunnycomats. Tchau. 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 Tchau.